Fizetrauma Remix Seus por você. Eu me mandei um sonho neta Eu vou acercar meu dia no meu plan Só o que uma solução se ela não pôs E aí, eu me sento só no meu tempo Hey brother, hey sister, please welcome The Mata Music Performance Remains E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.